Vamos lá com Vênus É o mesmo setup que eu tô usando aqui Que eu tô colocando nos vídeos anteriores da câmera Do telescópio Só que balança muito Essa montagem aqui Aí pessoal, aproveitar a gente O planeta Vênus aí Porque ele tá cada vez mais baixo Essa claridade no meio da tela aí É por causa que como tem um ocular Dentro do cano adaptador aqui Da câmera pelo telescópio E essa ocular aqui é 4 milímetros Então ela fica esse negócio no meio aqui Se eu colocar um ocular Tipo 10 milímetros, 20 milímetros Aí vai ficar mais longe o planeta Porque o meu telescópio tem 400 milímetros de distância focal É bem pouco E 80 de vergonha Eu vou tentar dar um zoom óptico Mas assim, ele perde qualidade Principalmente que eu tô fazendo em 720 pra ficar mais leve Ó, nossa, mexe no tripé, na montagem Ele treme muito É que por enquanto vai ter que ser essa montagem aí Mas logo eu vou trocar Eu pretendo pegar um Meu objetivo é pegar um motorizado É, planeta Vênus Olha, ele desce rapidinho Por isso que é bom o motorizado Porque o telescópio é motorizado Porque pra mim ele fica meio que seguindo o objeto, né Ele fica acompanhando Vamos ver se eu consigo achar o foco dele aqui Mas treme bastante, que que é isso? E ele desce muito rápido, né Desce bem rápido Deixa eu tirar um pouquinho do zoom óptico aqui Só pra poder Aqui pessoal, na verdade não tá nem escuro ainda Eu controlei um pouco aqui a claridade da câmera Porque Ó Aí pra poder tirar essa luz que fica no meio aqui da imagem Ó Mas tá meio que de dia ainda aqui Assim, agora são Seis e meia Por aí Deixa eu conferir o horário pra poder passar Exato Seis e trinta e oito agora Da tarde Aqui assim ó Quanto mais escurece Também mais vai sumir a aberração cromática Aqui né É que esse tipo de telescópio refrator aqui É normal ele dar aberração cromática Tem jeito Agora parece que melhorou hein Ficou bem Bem acertadinho Gente, mas é péssimo Ficar balanço Olha lá Vou dar um pouco de zoom óptico de novo É que esse telescópio aqui é meio fraco Igual eu já tava falando É que esse tipo de telescópio é meio fraco Nossa, é isso aí pessoal Dá pra curtir um pouquinho de Do planeta Vênus aí Enquanto a gente tá podendo ver ele Eu queria fazer o vídeo Eu quero fazer o vídeo da Diorion também Que eu cheguei a fazer as fotos né Mostrei como é que bate a foto dele Eu quero tá fazendo o Diorion também Igual eu tô fazendo esse vídeo aqui também Só que olha no vídeo não sai bem claro não A nebulosa assim sai bem apagado no vídeo Só nas fotos com longa exposição aí fica bom Mas não dá pra colocar Tipo menos que uns Mais do que um segundo né Porque senão sai tudo embaçado O que é isso aí pessoal? Obrigado Tchau